Na astronomia, um asterismo é um padrão reconhecível de estrelas no céu noturno da Terra. Ele pode fazer parte de uma constelação oficial ou ser composto por estrelas de mais de uma constelação. Como as constelações, os asterismos, em sua maioria, são compostos por estrelas que, embora estejam visíveis na mesma direção geral, não são fisicamente relacionadas e estão a distâncias da Terra significativamente diferentes. As formas geralmente simples e o pequeno número de estrelas fazem esses padrões facilmente identificáveis e, portanto, bastante úteis para aqueles aprendendo a se familiarizar com o céu noturno. Por acaso, em cada uma das quatro estações, existe um grande asterismo visível próximo da meia-noite, quando observado no hemisfério norte. Suas estrelas componentes são brilhantes e marcam figuras geométricas simples. Primavera. Estação marcada pelo diamante de Virgo, consistindo de arcuro, espiga, denébula e corcaroli. Uma linha leste-oeste de arcuro a denébula forma um triângulo equilátero com cor caroli para o norte e outro com espiga para o sul. O triângulo arcuro, denébula, espiga é chamado triângulo da primavera. Juntos, esses dois triângulos formam o diamante. Formalmente, as estrelas do diamante estão localizadas nas constelações de Bootes, Virgo, Leo e Canis Venatici. Verão. O triângulo de verão, de Deneb, Altair e Veiga é facilmente reconhecível, pois suas estrelas são todas de primeira magnitude. As estrelas do triângulo estão localizadas na banda da Via Láctea que marca o Equador Galáctico e estão na direção do centro da galáxia. Outono. O grande quadrado de Pegasus é o quadrilátero formado pelas estrelas Alpha Pegasi, Beta Pegasi, Gamma Pegasi e Alpha Andrômeda, representando o corpo do cavalo alado. Ele pode ser visto inteiramente nas noites do outono. O asterismo foi reconhecido como a constelação oeste e cao nas tábuas cuneiformes Mu, a pinha entre 1100 e 700 a.C. Inverno. O céu à meia-noite no inverno do hemisfério norte é dominado por Órion, na direção oposta ao centro da galáxia. Além disso, um terço das estrelas de primeira grandeza visíveis no céu, sete em 21, estão no hexágono do inverno, com Sirius, Próxion, Pollux, Castor, Capela, Aldebaran e Rígel, na periferia, e Betelgeuse no interior. Embora um pouco achatado, e portanto mais elíptico que circular, a figura é tão grande que não pode ser vista em um único olhar, o que torna a falta de circularidade menos perceptível. Um dos asterismos mais conhecidos é o grande carro, também chamado de caçarola ou carro de Davi. Ele é composto pelas sete estrelas mais brilhantes de Ursa Major, onde elas esboçam o traseiro da ursa e a cauda exagerada. Com a sua longa cauda, a Ursa Minor se parece pouco com um urso e é também conhecida pelo pseudônimo de pequeno carro. Apelidos de constelações Ursa Minor não é a única constelação que não se parece muito com o que ela representa. Na verdade, muito poucas se parecem, o que levou a apelidos para algumas constelações. Um breve olhar sobre as figuras desenhadas sobre as constelações nos mapas estelares explicam facilmente a origem desses asterismos. O mais conhecido deste tipo é a Cruz do Norte em Cygnus. A haste vertical vai de Giena, na cauda do Cisne, a Albireio, no Bico. A haste transversal vai de Giena, em uma asa, a Delta Cygnin, na outra. O anzol é o nome havaiano tradicional para Scorpios. A imagem fica mais óbvia se as linhas do mapa de Antares para Krabip e Scorpi forem substituídas por uma linha de Krabadshububaipi, formando um grande J. Acrescentando-se linhas verticais para conectar os membros direito e esquerdo no diagrama de Hércules, completa-se a figura da borboleta. Embora não seja um conceito antigo, percebe-se por que o nome cone de sorvete aplica-se às vezes a buotes. Ela é ainda com mais frequência conhecida como a pipa. As estrelas de Cassiopeia formam um W que é frequentemente usado como um apelido. Na Austrália, Frigideira, apelido de Camaleão, é uma ajuda para se encontrar o sul pelas estrelas. Asterismos Antigos Argo é um caso especial. Argo Navis, o navio Argo, era, de longe, a maior das constelações de Ptolomeu. A partir de Lacaile, em seu Coelum Australis Ceteriferum, ficou comum referir-se às suas várias partes como Aquilha, o Convés da Popa e as Velas. Na Organização da União Astronômica Internacional de 1930, Argo foi considerada grande demais e esses asterismos setoriais antigos foram reconhecidos como constelações oficiais, Carina, Pupis e Vela, com o que Argo, no seu conjunto, se tornou um asterismo. O Cruzeiro do Sul não é um asterismo, mas somente uma variação no significado de Crux. Crux era um asterismo quando Bayer a criou em Uranometria, a partir de estrelas das patas traseiras de Centaurus. Ela ganhou o status de constelação em 1930, com isso mutilando o Centauro. Centaurus foi reduzido de tamanho mais uma vez. Lupus era originalmente considerada somente um asterismo setorial, como uma fera selvagem não especificada agarrada ao Centauro. Hiparco a separou nos anos 200 a.C. e a lista de Ptolomeu confirmou seu status independente. No seu desenho original, Léo incluía uma chuva de estrelas fracas pintadas como o tufo na cauda do leão que se projetava do seu corpo. Antecipando até Ptolomeu em séculos, Conum de Alexandria criou o asterismo Cabeleira de Berenice, homenageando sua rainha em 243 a.C. seguindo a aceitação de Tichu Brahe para Coma Berenices, Bayer registrou-a e redesenhou o leão. A União Astronômica Internacional confirmou Coma como uma constelação. Até mesmo uma constelação venerável como Libra já foi considerada um simples asterismo. Até a metade do primeiro milênio a.C., o zodíaco consistia de apenas 11 constelações. A referência bíblica para as 11 estrelas é, mais acuradamente, os 11 asterismos constelações do zodíaco. Naquela época, as garras de escorpios eram desenhadas estendendo-se até Exubenelgenubi, a Garra do Sul, e Zubenechamamali, a Garra do Norte, Alfa e Beta Librai. Mais tarde, quando Virgo foi repersonificada como Astraea, a deusa da justiça, as garras se tornaram um conjunto de balanças em sua mão. Na época de Ptolomeu, Libra tinha se tornado uma constelação independente, não conectada com suas vizinhas. Os nomes de suas estrelas ainda refletem a época em que ela era o asterismo, as garras, e sua figuração é aquela do antigo asterismo setorial dentro de Virgo. Os grupos apresentados aqui eram asterismos setoriais que foram promovidos ao status de constelações. Para uma lista de propostas de constelações que não foram aceitas para além de asterismos, e são atualmente considerados obsoletos, não há asterismos. No sentido formal utilizado aqui, asterismos são grupos de estrelas que não foram categorizados de nenhuma outra forma. Objetos que não se enquadram nos limites desta definição incluem a Via Láctea, nebulosas e aglomerados abertos. Dividindo o céu noturno em dois hemisférios aproximadamente iguais, a Via Láctea aparece como uma banda enevoada de luz branca formando um arco por toda a esfera celestial. Muitas culturas têm mitos sobre a larga estrada branca no céu. Que o brilho se origina de inumeráveis estrelas fracas e outros materiais que se encontram no plano galáctico foi uma das primeiras descobertas telescópicas de Galileu Galilei. Da mesma forma, as nuvens de Magalhães não são asterismos, e sim galáxias. Nebulosas, nuvens de gás e poeira que pontilham a galáxia, sejam de emissão, como a de Pericano, ou escuras, como a cabeça de cavalo, claramente não são asterismos, já que não são compostas por estrelas. Aglomerados abertos são grupos de estrelas que estão fisicamente relacionadas, gravitacionalmente ligadas e movendo-se pela galáxia na mesma direção e velocidade. Como esses agrupamentos não são criações humanas, mas fenômenos reais, eles não contam como asterismos. Entre os mais conhecidos e próximos estão as Pleiades, M45, as Íades, em Taurus, e Presepe, M44, em Câncer. Deve ser ressaltado que, com a adição de Aldebaran, que está na mesma linha de visão, o aglomerado de Íades forma um asterismo setorial em forma de V em Taurus. O ponto exato do que constitui um asterismo pode ser visto em dois exemplos. Teta-Orionis encontra-se no interior de, e ilumina, a nebulosa de Órion, M42. Observada telescopicamente, ela se separa em quatro estrelas arranjadas em um trapezoide, que são chamadas o trapézio. O asterismo manteve o nome mesmo quando se descobriu que havia ainda mais estrelas no grupo. Entretanto, determinou-se depois que a nebulosa de Órion é um berçário estelar e que o trapézio é, na verdade, um aglomerado aberto. Portanto, não é mais um asterismo. Por outro lado, M73, em Aquarius, que se pensava ser um aglomerado aberto, é composto por estrelas não relacionadas entre si, e pode agora ser considerado um asterismo. Qual a diferença entre constelação e asterismo? A diferença entre asterismos e constelações é basicamente que as constelações são, em astronomia, um agrupamento convencional de estrelas, cuja posição no céu noturno é aparentemente invariável. Enquanto que os asterismos são um padrão reconhecível de estrelas vistos no céu noturno da Terra. Para que eram usados os asterismos? Asterismo é um conjunto de estrelas que, unidas de maneira imaginária, lembra uma figura desenhada no céu. O asterismo do Cruzeiro do Sul pode ser visto de qualquer parte do globo terrestre. Os asterismos eram muito utilizados para localização, indicando os pontos cardeais da Terra. Qual é a constelação que aparece na bandeira do Brasil? Aliás, as constelações representadas na bandeira brasileira são, Virgem, 1 estrela, Cão Maior, 6 estrelas, Cão Menor, 1 estrela, Hidra, 2 estrelas, Carina, 1 estrela, Cruzeiro do Sul, 5 estrelas, Escorpião, 8 estrelas, Triângulo Austral, 2 estrelas, e oitante, 1 estrela. O que é e como se pode ser formado o asterismo? Um asterismo é como uma constelação dentro de outra, e às vezes se utiliza de estrelas de mais de uma delas. Um padrão reconhecível de estrelas que geralmente faz parte de uma das 88 constelações reconhecidas pela União Astronômica Internacional, e que também pode ser formado por estrelas de mais de uma constelação. Quais os asterismos que podem ser observados em cada período do ano? Para cada estação do ano temos uma constelação símbolo. Órion, simboliza o verão para o hemisfério sul e o inverno para o hemisfério norte. Leão, outono para o sul e primavera para o norte. Escorpião, inverno para o sul e verão para o norte. Pégaso, primavera para o sul e outono para o norte. Quais são os nomes das Três Marias? O fato mais curioso de todos é que, na verdade, seus nomes são Mintaka, Aonilan e Aonitak, nomes árabes que significam, respectivamente, Urcinto, a Pérola Pedra Preciosa e a Corda. Outro é saber que elas estão realmente muito próximas no céu, estando aproximadamente 1500 anos-luz da Terra. No próximo episódio, durante as primeiras viagens espaciais, no lugar de humanos por segurança foram enviados animais. No próximo vídeo vamos abordar como foram estas viagens tripuladas por pets, que condições estes animais foram submetidos. Até a próxima! Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.